E aí galera, beleza? Hoje eu tô fazendo reposição pra mim Aí eu vi que eu também não dei os detalhes que me perguntaram também Sobre a tampa da caixa Como reformar ela, né? Pois eu vi que eu não tinha feito esse vídeo aí Sobre a tampa, é um detalhezinho Mas como eu tô fazendo reposição, eu ia aproveitar e fazer pra vocês Aí aqui fica fácil Quando vocês desmontam o kit mecanismo Pra vocês saberem que o moral do kit mecanismo Tá sempre na tampa dessa caixa Eu fiz aquele último vídeo lá sobre mecanismo lá E aí eu mostrei o detalhe daquele joguinho lá Certo? Aí quando vocês desmontam assim, pra vocês saberem Você vê que a tampa tá bonitinha Aqui tá só com a marca de onde o pinhão trabalhou, né? Aí você vê que tá em ordem Pois segredinho é simples Você vai pegar com o próprio roletinho da catraca Aí eu desmontei Eu desmontei Aí agora vamos ver quem é quem Aí você pega o próprio roletinho da catraca se tiver intacto Se você vê que ele tá zero Se não você pega um zero, tanto faz Aí você encosta assim O primeiro detalhe começa por aqui, certo? Aí você encosta Você vê que ele tem que fazer um casamento perfeito Esse aqui que eu uso já pra trabalho, né? Esse aqui ele é vermelhinho Aí você já vê o casamento perfeito Do alinhamento Certo? Aí teve o alinhamento completo Vou colocar esse novo aqui Que fica mais Vê que o alinhamento tá completo Certo? Aí esse aqui ele já tá aceitando Que essa tampa aqui em cima aqui já tá em ordem Certo? Aí vem o desembuchamento Qualquer certo desgaste Aqui dá certo desgaste também no pinhão Certo? Tudo é diferença Eu coloco ele aqui Coloquei Isso aqui eu amostrei Aí você vem e trava Você vê que teve uma certa diferença Teve uma certa diferença Porque Tem um certo desgaste na bucha Tem um certo desgaste na bucha É pequenininho Mas faz a diferença Ele tem que chegar 0,15 0,15 milímetros Nesse encosto aqui Ele tem que ficar justinho Não pode ter jogo Esse jogo aqui é o fatal Pra dar problema Certo? E o outro é a folga Você vê aqui ele não tem folga Mas teve um joguinho Essa bucha aqui já era Tem que trocar a substituir dessa bucha Quando eu pegar um Deixei aqui já Pra o mesmo teste O mesmo teste Se eu jogar a bucha aqui Eu já vejo que tem um certo de ressalto nessa tampa aqui O certo ressalto Numa outra parte não tem Vou pegar essa nova aqui Que tá Que é mais claro Ó Nessa parte aqui não tem Mas se eu for virando Eu vou ver um Uma rebaba Ó Tá vendo a rebaba aqui dentro aqui? No outro lado já não tem Isso já é Uma tampa que Tá condenada Já era Certo? Foi A bucha dela Me parece intacta Tá vendo? Vou pegar o mesmo teste Com o pinhão Ó Já não deu jogo Ó É 0,15 0,10 É mínimo A foguinha Foi o Começa por aí Aí você vê uma bucha nova Você vê uma bucha nova Ela não tem ressalto nenhum Certo? E o jogo dentro do pinhão Também não é É livre Não pode É um joguinho milímetros 0,5 Mais ou menos Milímetro Milímetro Formiguinha Porque isso tudo é a diferença Pelo trabalhar Perfeito E aqui não tá o problema De ficar Pegando na Na catraca Esse negócio Foi Eu vou Substituir É muito simples Aí você viu Pegou uma Tá no teste Isso aqui tá condenado Aí eu vi Que essa daqui Tava no teste Tá intato Aí eu venho No pinhão Não passou no teste Tá não No pinhão Não passou no teste Essa bucha aqui já era Então Tem que tirar Essa bucha fora Entrou essa bucha Retentou Retentouzinho Isso é vergonha Foi pronto É como eu não fiz esse vídeo Por isso que eu vou fazer Esse vídeo aí Sobre A tampa da caixa Como recuperar A tampa da caixa Aí os outros motivos Você desmontou O kit mecanismo Você vê o eixo Esse eixo aqui Os caras vão Com mais a velha A velha Se a velha É o problema de vocês Ali pra mim Tá tudo em ordem É um eixo novo É uma máquina que deu problema De retentou De vazamento Eixo zero vala É como eu falei Essas buchas Quando não tá intactas Elas tão melhor do que elas Porque elas já tão amaciadas Trabalha melhor Certo? Ou 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 Substituir essa bucha aqui É muito simples Se vocês não tem preço Pra esse negócio Vocês tem que arrumar Fazer um Um socador Um socador De madeira De madeira Uma madeira firme Bacana Que aguenta e tranque Pra vocês fazerem Um tipo de uma bucha Assim Vai com Pra tirar Não Tirar Você tira De qualquer jeito Vai ser Espininho De caminhão De novo Como eu já falei Pra vocês É só bater Que ela desce Aí pra colocar É aquele cuidado Uma madeirinha Quando eu não tinha prensa Naquela máquina antiga Brastento Aquela tampa de alumínio Tem as buchas Do pinhão lá Eu fiz uma Uma borrachinha De Roda De Pineiro de caminhão Cortei De amplo certinho Colocava em cima Depois colocava O pinho em cima E ia batendo Em cima da borracha Ia descendo A borracha de caminhão Vai uma Uma rodinha Até pra não machucar A bucha Foi aí Você testou Tirou tudo Aí eu sei Aqui como faz Você coloca A presilha Essa já está Com a presilha Aí aqui você coloca O retentor Aí você desce No tubo lá Aí vem A de encosto Coloca a presilha Coloca essa de encosto Assim Aí você só compra o tubo Aqui nesse caso Aqui Você só compra o tubo Encaixa lá dentro Põe o retentor Tá novo também Beleza? Agora só que não pode se conhecer Desses cálcios São tudo de porta Esses cálcios Da caixa Eu já falei Pode faltar nada Essas elásticas E o negócio Só um pouquinho Tira essa tampa Aqui Vou tirar uma prensa Aqui Com prensa Que é viu A prensa é Vap e Vup Põe o pina aqui Põe o pina aqui Põe o pina aqui Vai ao tempo Vai ao tempo Vai direto Aí vai colocar a outra Entra a mesa direitinho também Aqui eu já uso Essa bochinha aqui Pra fazer ressalto em cima Põe o pina aqui Já foi É só encostar Não vai forçar na prensa Não que você estoura O machuca Já tá Certo? Agora vamos Faz a medida Ó Ó É minúsculo É Minúsculo Certo? E aqui é pra Não entra A mola Da catraca Não passa aqui É a metade Da mola Ó Tá Aqui agora Vem com retentor Assim Vem com retentor Fazendo aqui, tá batendo, derrubando tudo aqui Tchau, tchau Prontinho Fazer a arada de novo Beleza, foi isso aí O vídeo no filme aí dentro do tampo aí Tá feito com isso, eu já tô fazendo só a reposição Você vê aqui, é o pronto Pegar a mesma coisa Tem já um que eu acabei de fazer É uma diferencinha minúscula Tá, então para que tenha valido a dica aí A tampa que eu não tinha feito Aqui, deixar ela zerada de novo Você compra a bucha Compra o retentorzinho Certo Se não tiver a prensa Faz uma borrachinha Resistente E rebate que ela vai entrando devagar Certo E fica desse jeito Valeu Então tá aí a dica aí Brasil, Norte, Sul, Leste, Aérea, Paraguai, Uruguai, Argentina Um bom final de semana Valeu Mais um para vocês verem Vamos deixar a reação da dúvida Depois separou tudo Fez a tampa Aí deixa ela no jeito Faça uma graxinha no retentor Lá dentro Graxa de corrente Certo Preparou É passada Pinhão em ordem Engrenagem em ordem Tudo em ordem Aí vamos por A montagem Aí vem a caixa Certo As cintas sempre tem Essa rebaba Para não ficar essa coisa feia Esse pedaço de cinta Aqui vem de faca Vamos ficar essa coisa Esse pedaço Essa tira Reacer Depois de pronta Eu dou um spray aqui Fica igual aquela lá Vai ver com o tubo Aí aqui Eu sempre aconselho Prensa Agora não tem prensa Isso aqui tem que colocar Eu uso aquele Colocador meu Que eu já mostrei Para vocês Essa chave aqui Agora aqui Para quem não tem Prensa É difícil Porque se bater aqui Você pode danificar A bucha Certo Eu só aconselho Na prensa É mais fácil Você pegar Levar na oficina mecânica Pedir para o cara Descer esse tubo Para você aqui Esse anelzinho Aqui tem que ficar Para fora Da caixa Não pode passar Que é a medida Por isso que eu uso Isso aqui Isso aqui eu já falei Que ele fica certinho Ele só desce O suficiente Porque essa base Aqui encosta Na caixa Lá embaixo Fica só o suficiente Então o mais aconselhado É esse Que você fica a bater Se bater Você pode danificar Isso aqui Certo Pois fez isso É só jogar na prensa Lá Isso aqui eu já mostrei Vou só fazer Fechar mais uma caixa Isso é a vantagem De vocês comprar Uma prensa Para vocês trabalhar É isso aí Depois Tá com ela agora Você joga aqui em cima E pode descer Sossegado Até não encostar E aí Foi Que isso E a medição onde ela está lá Ela não passa Ela fica o ressalto Que a chave não deixa Certo? Isso aqui é o segredo Vai estar aqui o tubo já intacto Agora eu vou dar uma posição melhor Tirar daqui e colocar ali Aí já vai amostra sobre amostra Trabalhar de novo Já vem pra cá agora Tá longe né Vou dar uma pausa e colocar a câmera em outro lugar Pronto, aí ficou bom Aí já entra amostra sobre amostra de novo Tudo planejado Pra mim trabalhar sossegado Certo? Aí aqui agora coloquei o tubo A caixa Aí vem com o primeiro encosto Certo? Coloca Vem com a prendetária, a engrenagem Coloca Certo? Vem com o ressalto da trava Vem com o anel elástico Vem com o anel elástico Vem com o anel elástico Aí com ele Levanta o eixo aqui E fecha Já está Está travado Aí vem agora com os três Os três roletinhos Eles não tem posição Certo? Aí agora vem com as três engrenagens Para esse pó Aí aqui Eles tem uma marcação Os três Eles tem um corte Um corte Eles tem que ficar no triângulo Triângulo lá Deixa eu colocar no lugar Que eu mostro para vocês Está escuro para mim aqui Vou cortar aqui E aí Olha lá. Ficou triangular aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vê se já tá um pouquinho fora. Vai ficar redondinho, né? Olha lá. Triangulozinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Aí vem o óleo. O óleo você coloca só na... Passou da engrenagem planetária, na central lá. Óleo 90. 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 Vedação Eu costumo Passar silicone Na aba da vedação Para evitar problema Você fazendo isso, você evita problema O silicone já embuchou É a tampinha que eu falei Ele resseca Tem cara que passa graxa Outro que passa Eu gosto de passar silicone Eu sempre tento estar vedado Aí eu venho aqui Eu dou uma camadinha Inclusive onde vai o parafuso Eu tampo o furo Quer evitar vazamento Alguma coisa Tirar qualquer dúvida Você fez isso Aí joga A junta Joguei a junta Aí eu dou outra camada Aqui para que é para lacrar a tampa Aqui eu sei Agora que está lacrado É aquele negócio Como o fabricante Faz Se você ver o erro Você corrige Então é mais garantido assim Aqui agora você vem com o pinhão Ajustinho Corrige Aí vem com a tampa A tampa vai Os três furos Com os três guias Aqui Os parafus O silicone Ele vai tirar alguma falha Que tiver no fio de rosca E depois pode ficar minando O óleo Aqui O óleo O óleo O óleo O óleo O óleo Obrigado. E pronto. Aqui está. Fito e mecanismo completo, intacto. Certo? E depois eu dou um sprayzinho aqui. Aí eu teste final. Certo? Isso aqui em jogo é normal. Certo? E... E afoga. Que é de mínimo, né? Olha. 0,5 milímetros. Certo? Tá aí, ó. É assim que você faz, né? Eu já falo que é silicone, não. Porque gravar a redação é evitar pingadeira depois. Você vai ter trabalho pra você refazer. Então você faz tudo no caprichinho. Mesmo que não precise, mas se você ver que funciona, é melhor você fazer porque está garantido. Beleza? Tá aí, eu já fiz esse kit mecanismo. Como eu fiz a tampa, eu vou fazer completo já. Aqui já é o terceiro já. Já fiz da... Tava sem reposição. Então agora encerrou. Brasil? Valeu. Um abração. Tchau. Tchau.